Foram necessários quase 150 anos, dois leilões na Europa e uma investigação minuciosa para que um quadro pintado pelo uruguaio Juan Manuel Blanes, no século XIX, cavalgasse finalmente na terra que o inspiram. A obra Gaúcho no Campo bateu o recorde do artista em um leilão e agora é exposta no Uruguai pela primeira vez após passar mais de um século com uma família de nobres na Inglaterra. O quadro poderá ser visto até 26 de maio no Museu Nacional de Artes Visuais, na capital uruguaia. A volta para a casa desse quadro de Blanes é um marco. Ele é considerado o pintor da pátria por retratar temas da história e identidade nacional. A pintura foi leiloada em fevereiro de 2023 pela Casa Tuvis, em Sussex, no Reino Unido, pelo valor mais alto já pago por um Blanes, R$ 7,4 milhões. Não sabemos realmente se foi pintada no Rio da Prata ou se foi pintada na Itália. Muitos dos gaúchos de Blanes foram pintados na Itália, mas uma obra com essas características é muito importante, porque normalmente as obras mais notáveis de nossos artistas mais importantes vão embora, não voltam. E esse é um caso inverso que também conta com a enorme generosidade do colecionador que a comprou para emprestá-la a diferentes museus. Um uruguaio que prefere não revelar sua identidade arrematou o quadro Gaúcho no Campo após uma emocionante disputa com o compatriota. Ele é muito bonito saber que durante muito tempo ele ficou abandonado, sem que os próprios uruguaios pudessem ver. E é uma felicidade para mim também que vocês agora tenham o Gaúcho de volta. Segundo dados do Museu Nacional de Artes Visuais, cerca de 10 mil pessoas já visitaram a exposição.